Seja bem-vindo ao 18º dia da Quaresma de São Miguel Arcanjo. É uma alegria estar com você nesse momento de oração. E eu te convido a colocar suas intenções. Qual a intenção que hoje você traz no coração para viver esse momento de oração dessa Quaresma de São Miguel Arcanjo? Também eu trouxe para refletir aqui uma frase de Santo Afonso de Ligório. Não penses que a felicidade celeste seja apenas individual. Não. Ela é participada por todos os cidadãos da Padre. Homens e santos e anjos. Toda a nossa alegria, toda a nossa fé, essa é uma participação da Igreja Celeste. Então tudo que nós vivemos aqui, celebramos as vitórias, a Igreja também celeste celebra. E tudo que a Igreja Celeste celebra no céu, nós também celebramos na Terra. E hoje nós queremos celebrar a alegria de ter os anjos conosco. Porque a Palavra de Deus nos diz, aos meus anjos, eu mandei para que te guardassem todos os teus caminhos. O Senhor envia os anjos para te guardar na sua caminhada terrestre, até a chegada na Padre Celeste. Então vamos colocar aqui, nessa Quaresma, toda a nossa caminhada, tudo aquilo que temos percorrido, e tudo aquilo que nós desejamos percorrer nesse tempo. Que São Miguel Arcanjo possa nos defender e nos auxiliar no combate. Vamos cantar? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio, contra as maldades e ciladas do inimigo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos São Miguel Arcanjo, defendei-nos São Miguel Arcanjo, defendei-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio, contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, nós te pedimos, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás, e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Jesus Cristo, ouvimos Jesus Cristo, atendemos Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós São Miguel, rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da Cruz, rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós São Miguel, mensageiro da sentença interna, rogai por nós São Miguel, consolador das almas do purgatório Voz a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós São Miguel, nosso advogado, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai o Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvindo o Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tente piedade de nós, Senhor Jesus Cristo, ouvindo-nos, Jesus Cristo, atendendo-nos Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas, amém Oremos Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos por intercessão de São Miguel A sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu E a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos, amém Te convido a consagrar a sua vida, a sua família Tudo o que você tem de mais precioso, São Miguel Arcanjo Ó príncipe nobelíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro, me dou e me ofereço E ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence Debaixo de vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou o miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai que de hoje em diante estou debaixo de vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E à minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários Para receber a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó príncipe gloriosíssimo Assisti-me na última luta E com a vossa arma poderosa Lançar para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas E soberbo Que um dia prostrastas no combate do céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos no supremo juízo Amém São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Defendei-nos São Miguel Arcanjo Defendei-nos Estivemos reunidos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Uma alegria imensa rezar por você Este dia da quaresma de São Miguel Arcanjo E te espero amanhã Para rezar conosco Amém 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 Obrigado.